Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, nosso mais cordial boa tarde, que Deus seja louvado. Parafraseando, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo de 7 a 8, resume exatamente o que aconteceu nos últimos três meses. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Fazendo algumas alterações em segundo Timóteo, deputado Stênio, ele diz, combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Estou totalmente determinado na carreira. Não alterou em nada. De volta à tribuna da Assembleia Legislativa, deputado Elton, combativo, determinado, com a coragem de sempre e com nenhum sentimento de derrota que, porventura, poderia permear a minha cabeça, como alguns imaginam. Pelo contrário, sentimento de ter combatido o bom combate. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter me dado condições e me guiado durante a disputa na Prefeitura de São Luís. Todos os dias eu declaro o meu amor a Deus. Todos os dias, Cabo Campos, eu declaro o meu amor incondicional a Deus e a minha dependência a Deus. Sem Deus, não teria condições de realizar o mandato que eu exerço e, muito menos, ter travado o bom combate até aqui, principalmente disputando a Prefeitura de São Luís. Essa foi a minha primeira disputa majoritária e se tornou uma grande experiência. Agradeço ao povo de São Luís que me conferiu mais de 100 mil votos, ludovicenses esperançosos por dias melhores. Agradeço aos membros da minha brava equipe de campanha. Todos vocês foram guerreiros. Agradeço à minha família, aos meus aliados políticos. Agradecer aos quatro partidos da nossa base, o PP e o partido do qual eu faço parte. Agradecer de forma especial ao deputado André Fufuca por ter sempre acreditado, ter sempre apoiado o projeto. Agradecer ao PSB, agradecer de forma especial ao senador Roberto Rocha, ao Roberto Rocha Júnior, um amigo, um irmão que eu conquistei. Agradecer ao PHS, dois vereadores eleitos, vereador Gaguinho e professor Samarques. Parabenizar de forma especial ao professor Samarques, professor do curso hélito, eleito com quase 5 mil votos. Fiz referência ao Partido Progressista, com dois vereadores eleitos, vereador Nato Júnior e vereador Chaguinhas. E o PSD, com o vereador eleito, vereador Bombeiro. E o PSB, com um vereador eleito, que é o vereador Estevão Aragão. E o PSD, com o César Bombeiro, eleito vereador em São Luís. Agradeço aos meus aliados políticos que acreditaram nesse projeto e tenho certeza que o sentimento é de que avançamos politicamente. Não devemos analisar o resultado friamente, apenas pelos seus números e consequências imediatas. Entrei na campanha desacreditado por boa parte da classe política, boa parte dos meus pares. E era tratado como uma zebra, ou alguém que estava somente para cumprir a tabela. Primeiro surpreendemos aparecer nas primeiras pesquisas com 5% e terminamos a eleição com quase 20%, representando o crescimento expressivo e que há poucos políticos alcançaram a disputa com o cargo de prefeito de São Luís. Nesta eleição, ainda superei adversários com mais experiência, tempo de mandato e atuação na capital. Porém, quero registrar todo o meu respeito aos demais adversários na disputa à prefeitura de São Luís, todos os 9 candidatos e, de forma respeitosa e atenciosa também, o prefeito Edivaldo Alanda Júnior e o deputado estadual Eduardo Braide, que os dois estão indo para o segundo turno. Então, de forma respeitosa, parabenizá-los e desejar sucesso, que os dois possam apresentar as melhores propostas para São Luís e que a população possa compreender qual dos dois tem condições de administrar a nossa querida capital para os próximos quatro anos. Nesta eleição também, faço referência a um breve histórico, que naquela oportunidade, em 2010, foi a primeira vez que me candidatei a deputado federal, obtendo quase 23 mil votos. e, em 2012, tive o sonho de ser vereador totalmente frustrado. Fui alijado do processo, fui retirado do processo. E vejam só, senhoras e senhores, caro amigo Luís Cardoso, Em 2012, fomos alijados do processo, fomos retirados do processo, não nos deixaram nem ser candidato a vereador. Quatro anos depois, protagonizando a disputa na capital, a prefeitura de São Luís, em pé de igualdade, nas primeiras colocações, vejam como a política é dinâmica, deputado Rogério Cafeteiro. Me mantive firme com os meus propósitos, com os meus objetivos, de representar o povo maranhense. E, em 2014, fui eleito deputado estadual. Eu tenho orgulho de ser deputado estadual. Por onde eu ando, eu deixo isso bem claro. Eu tenho orgulho de ser deputado estadual. Eu não tenho vergonha de ser deputado estadual. Deputado Hélito, Vossa Excelência, quando possível, me permitam a parte. Disputamos eleição para deputado estadual, conquistamos o voto consciente, um voto limpo, um voto honesto, e sem ter DNA político, sobrenome na política. E, às vezes, quando eu falo isso, não para soar com arrogância, com prepotência, mas para mostrar ao cidadão, a você que está em casa, a você que está acompanhando o nosso pronunciamento na Assembleia, que é possível. Que você pode ser candidato a vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, que é possível. Que na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, há exemplo do deputado Hélito, tem deputado de Cabo Campos, que vem de origem humilde, defensor da polícia militar, realiza um grande mandato. e assim tem sido a nossa vida parlamentar, a nossa atuação, com menos de dois anos de vida pública. Fiz nessa tribuna um instrumento de defesa do povo, não só de São Luís, mas de Imperatriz, de Bacabal, de todo o Estado do Maranhão. Trazendo para a discussão deste plenário, do policial militar, do professor, das crianças com autismo, microcefalia, questões importantes para a sociedade. Decidi entrar em disputa para a prefeitura de São Luís, após escutar um chamado nas ruas. A minha candidatura não surgiu de um desejo próprio, ou arquitetado em um gabinete político, mas sim de uma vontade popular. E eu tenho, na tarde de hoje, uma palavra que resume tudo isso. Chama-se gratidão. Pois, ao longo de 45 dias, fui massacrado, inventaram mentiras, a velha prática política, nos dias atuais. Deputado Stênio, deputado Fábio Braga, deputado Adriano Sarney, deputado Edilásio, a velha prática política que permeia os nossos dias. vivemos na República do Pensamento Único, onde quem ousa divergir, quem ousa distoar, é desqualificado, é massacrado, é humilhado. E nos últimos 45 dias, aconteceu exatamente isso. nós fomos covardemente prejudicados, covardemente prejudicados. Inventaram até que nós havíamos invadido um terreno público, e colocaram o terreno público para vender por 6 milhões de reais. Na minha mente, o que está marcado, diante de tanta covardia, diante de tanto jogo sujo, de tanta política suja, é a determinação, é a força de vontade, e a coragem para continuar lutando, continuar com os meus firmes propósitos nessa casa. Fui caçado de forma impiedosa, por duas máquinas públicas, a máquina municipal, e a máquina estadual. Caçado impiedosamente, diuturnamente, covardemente, por duas máquinas, municipal e estadual. E pela imprensa aliada. Minha família sofreu por me ver sendo colocada em situação que eu tentava denegrir a minha imagem e jogar no lixo algo que eu construí ao longo de anos. eu sou um homem sério, um homem honrado, tenho trabalhado ao longo de toda a minha vida, ou de quase toda a minha vida, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, acordo todos os dias muito cedo, eu tenho como pauta todos os dias do trabalho. Quem já vivenciou na Assembleia a minha atuação, deputado Júnior Verde, alguns deputados que já travaram o contato mais próximo, sabem disso. Sabem que eu sou muito trabalhador, que eu sou muito determinado, muito comprometido, muito responsável, cumpridor de horários e respeitador. Respeito o prefeito Edvaldo Dona Júnior, respeito o governo dos estados e os secretários, mas foi isso. Me concedem cinco minutos do bloco, por gentileza. Cinco minutos da liderança. Deputado Hélito, só antes de conceder o tempo da liderança, esse tempinho ainda que lhe resta, eu queria dizer que Vossa Excelência foi um grande vitorioso nessas eleições municipais e dizer que, para mim, foi um orgulho passar esses 45 dias ao seu lado, trabalhando, muitas vezes não pude estar tão presente como queria por conta de ter que ir aos interiores, mas Vossa Excelência foi um guerreiro, se dedicou o máximo que pôde, contagiou quem lhe cercava, mas, infelizmente, ou felizmente, enfim, Deus não quis que Vossa Excelência estivesse nesse segundo turno, creio eu que ele tem também ainda um propósito da Vossa Excelência, e quem foi para o segundo turno também foi um colega nosso, uma pessoa que merece nossa atenção e consideração, que é o deputado Eduardo Braide, e como Vossa Excelência citou, Vossa Excelência foi perseguido e massacrado pelo governo, pela prefeitura, chegar ao ponto até de... teve seu sigilo fiscal quebrado, teve a procuradoria do Estado fazendo carga de processo, levando, não devolvendo no tempo que era para devolver, no prazo que era para ter sido devolvido, teve para piorar o secretário de articulação política, secretário de comunicação, fazer calúnias à Vossa Excelência com relação ao que vinha ocorrendo aqui em nossa capital, da violência, dos ônibus sendo incendiados, e o governador, juntamente com este outro coveiro, chegar e falar coisa desse tipo de Vossa Excelência, realmente a gente vê a insanidade que é, que existem alguns membros desse governo e que mostra o quanto eles estão perdidos. E isso foi demonstrado nas urnas agora, Maranhão afora, por onde eu pude andar, por onde eu pude acompanhar, vi essa demonstração da falta de preparo de muitos que cercam o governador e que fizeram com que ele perdesse em importantes municípios que historicamente sempre foi dele, que ele investiu, que ele visitou, que se nós fizermos aqui um apurado dos municípios que ele visitou, ele perdeu mais os municípios que ele visitou do que ganhou. Então, a matemática é simples, bastamos nós fazermos isso. Então, deputado Wellington, eu quero mais uma vez dizer que Vossa Excelência foi o grande vitorioso, São Luís ganhou com uma campanha limpa como Vossa Excelência fez, da forma como trabalhou, das visitas que fez e dizer que para mim foi uma grande alegria estar ao seu lado durante esse período e espero eu ainda poder participar de outras eleições, de outras campanhas, nós dois irmanados, como foi nessa primeira eleição majoritária de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Deputado de Lázio, é dever de justiça fazer um reconhecimento à Vossa Excelência. De todos esses últimos 45 dias, eu gravo na memória a forma polida, educada, atenciosa que Vossa Excelência cuidou de mim. e eu quero dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência além de amigo e de parlamentar, Vossa Excelência ganhou também o irmão e eu estou ao seu lado, pode ter certeza que der e vier porque de 41 deputados Vossa Excelência foi um dos mais presentes nos últimos 45 dias. Muito obrigado pela forma que Vossa Excelência conduziu essa eleição e muito obrigado de verdade, meu amigo, meu amigo, deputado de Lázio. Muito obrigado. Foi esforço próprio, uma vitória conquistada através dos estudos e da força de vontade. Mas, mesmo assim, os ataques e a perseguição política que eu sofri acabaram refletindo no eleitorado que parte conseguiu e foi enganado por forças políticas que não toleram ser contrariados e observarem o risco do seu projeto de poder derrotado. Essa eleição foi mais uma batalha. Nós tivemos o nosso objetivo maior que era chegar ao segundo turno e vencer a eleição, mas saímos com o sentimento de vitória, uma vez que hoje temos certeza que 100 mil ludovicenses acreditaram que seria possível transformar São Luís. Tratar o povo com mais carinho, atenção e com respeito. Vou seguir firme na minha empreitada por um aranhão mais justo, por uma ação melhor, São Luís melhor, e que proporcione um melhor bem-estar para seu povo. Não desanimarei, continuarei com meu gabinete aberto para escutar para escutar as demandas das ruas. Meu mandato continuará sendo do povo, como sempre fui. Desejo sucesso aos candidatos, como aqui já falei, prefeita de Valda Landa Júnior, deputado Eduardo Braide. Agradeço a todos que sonharam esse mesmo sonho como nós sonhamos, aos que acreditaram no nosso novo jeito de fazer política, e eu afirmo meu compromisso de continuar trabalhando diariamente por um aranhão melhor. A nossa candidatura surgiu nas ruas, surgiu no coração do povo, e é por causa desse povo que eu continuarei trabalhando. Se há palavras que resumem toda essa nossa trajetória, são esperança e força. A esperança de quem não desiste de uma São Luís melhor, e a força de quem nos faz prosseguir. Meu Pai amado, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Criador do céu e da terra, o meu muito obrigado. Pobre São Luís, o meu muito obrigado. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre a nossa querida São Luís. Obrigado a atenção de todos.